é só bora galerinha bravo um rei zone tentando uma já tem umas três horas completar essa missão é a última missão aqui que falta nas testes essa aqui mano da primeira da reconhecimento ainda velho mas tá difícil fazer isso aqui que essa conveniência aqui o jogo danou lagar agora mas mesmo assim vou tentar ver se consigo terminar essa missão e até chegar nesse local esses dois é só esse local que eu não consigo achar ele os caras sempre me matam antes e agora tá tendo um play ali dentro também a gente vai assim mesmo tentar tá conseguindo passar linda aqui uma chegar naquela casa ele já tá cheio de cara ali tentar né eu não colhi aqui não tem nada bora lá esse aqui é o greyson onde lançou o mês passado final do mês passado né eu tô gravando esse vídeo aqui mano tentei fazer live mas meu pc não aguentou a placa de vídeo não aguentou sei lá como o fps que eu tô gravando então resolvi fazer fazer vídeo mesmo né sem arma tá difícil eita porra o cara aqui aí aí corre corre ah não vou morrer já caralho eu tinha um cara ali eu nem vi mano eu vi tão nas pressas para tentar chegar logo que eu esqueci que tinha aquele cara ali tem um cara caído ali eu vou tentar lutear aquele cara que vai ter uma arma ali calma calma vou usar outra gás eu vi um cara caído bem aqui carai tá ali ainda o cara ai que bosta eu acho que eu matei ele cara pelo menos ele não acertou nada não não nem equipe 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 ah mano o cara acertou na minha cabeça velho droga mano achei que ele tava me vendo que bosta velho tá muito difícil mano esse jogo tá muito difícil quer dizer não é que é difícil é difícil para mim que não sei jogar cara tá ligado mas o gráfico tá muito bom entendeu tá muito da hora opa tá indo pra onde mano opa tá indo pra onde mano vocês estão indo pra onde vocês estão indo pra onde bravo um vejam vejam os caras não falam tem uns caras que não falam eu preciso ir pra bravo um será que ele tá indo pra bravo um ó 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 esse aqui são os parceiros ó 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 Um sopa Esse aqui, e eu tô indo com um carinha aqui Eu tenho que abrir pra... Mano, ele não tá indo pra cá Eu precisava vir aqui pra Bravo 1 Daqui também dá, mas aí eu vou ter que fazer esse trabalho Aqui, ó Só falta ele tá indo lá pra outro lugar Ixi, mano, acho que ele tá indo pra... Não, acho que é Bravo 2 Espero que seja Bravo 2, né? Não é Tá bom, bom que eu vou Pelo menos vou lutear, né? Um minuto ainda pra chegar num local Porque esse bicho tá indo, velho Mano, eu nunca fui pra esse lugar Eu tô ainda nessas missõezinhas daqui ainda O cara tá indo lá pra outro lugar, mano Eu vou pôr ele, vamos ver o que que vai dar aqui Tanto que pra mim nem tem nada marcado aqui Porque eu não tenho essas missões daqui ainda Então eu não tenho esses portos Só tem esse daqui, ó Os Bravo e os Delta aqui, ó Os Delta aqui, ó Acabando aqui no Crew Live, ó Mano, longe de Pachuchu Caraca, eu nunca tinha ido pra cá não Nem tem porto aqui pra mim Esperar pra ver pra ver quem tá indo aqui mesmo Do lado Opa, beleza, Raul? Caraca, você veio longeão Ainda tô nas primeiras missões lá de pertinho Oi Opa Cara, eu vi pro lugar errado, hein É isso que eu tô vendo Falei, caraca, cara, veio longeão Opa Eu nem tinha esses portos aqui pra mim Eu nem tinha esses portos aqui pra mim Taxville confirmado Ravens on our way, um helicópter aqui E aí 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 o cara vai demorar um minuto e trinta e não para chegar o meu transporte esperar aqui ó ó tem um vilarejo para ali o legal desse jogo é que ele tem tempo para você falar também ó ó ele apareceu um 15 ele um minuto ainda para chegar o cara foi longe mano ó que melhor para onde tá quilo um e bravo um onde tem um carinha aqui ó e aí o robinho e o fúria estão jogando junto aos dois aqui ó eu tô rodado bosta mano eu tô indo com a bravo um agora sobe sobe eita pois o cara ficou lá rodado caraca meu o cara ficou sozinho lá ó mas alright os caras é internet claro eu tô ligando aqui time mandado Tem umas lagadas grandonas aqui, olha... Esse já está chegando... Um minuto está chegando... A gente vem aqui, olha... Nesse ponto aqui... 118.171 Vamos achar onde está esse mercado aqui... Vai estudar Freud, velho... Que é isso, o supermercado aqui... Estou pronto... 3 segundos... Eu acho que eu vou ir pela... Pela rua mesmo, velho... Porque por esses cantinhos aí não está resolvendo não... Eu vou tentar ir pela rua e vamos ver... Seja o que Deus quiser, né... Vamos lá... Vamos lá... Estou no meio do matagal... Putz, eu tenho que ir para o outro lado, mano... Nada eu vi... Vem para lá... Aqui, eu vou passar no meio dessa floresta aqui... Vou botar uma florestinha aqui... Torar aqui agora... Sempre no meio dessa floresta aqui... Cara, essa localização aqui é muito ruim, velho... Tem um carinha ali, velho... Mas, só que é ruim, velho... Você colar assim com o cara... Porque primeiro você não sabe que ele vai colar seu idioma... Nem um cara... Porque primeiro você não sabe que ele vai colar seu idioma... Porque primeiro você não sabe o que ele vai colar seu idioma... Ó, essa casa aí é cheia de soldado, velho Dá de matar eles? Dá Ó, foi bem fio que eu morri aquela hora Vou até equipar já os 30 Calma, não é em você, vai na manha Bem aqui que eu vi Cadê o que eu lutei aqui? Eu tinha um caído bem aqui que eu lutei Aí logo em seguida eu morri Hum 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 Tchau, tchau. 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 Beleza, deixei os caras lá pra trás. Aqui, velho. Aqui que tá o BO, mano. Tchau. É aqui que eu não sei, velho. Onde fica essa porra desse mercado. Lá, ele tá bem no mapa. Ai, ele abriu. É mais lá pra frente que eu tenho que ir. Passar a corrente, os caras não entendo. Acho que deve ter cara aqui, velho. Por isso que tá lagando desse jeito. Que pra lá, velho. Tchau. Eu vou subir em cima desse prédio aqui. Que daqui vai dar pra me ver melhor lá. A escada é aqui. Puta merda, não tem como subir. Tchau. 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 171, 118, 171, eu tô na região, tô na área. Ah, é ali, ali. É ali. Se eu achar alguém aqui não é que eu vou abrir. Matei um. Acabou a munição. Que inspec, porra, é Uzi? Sim. O marco tem terminado. Esse cara tá vindo, velho. Tem dois, mano. Eu acho que eu completei, hein? Completei, completei. Ai, carai. Agora é só vazar. Vou vazar logo. Onde que tá o ponto de extração que pertence aqui? Vai, marca! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Corre, corre. Socorre. 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 Eita porra! Não, não. Recarrega. Não, não. Acabou a munição. Acabou a munição. Tá. Vamos abrir logo aqui. Vamos... Vamos marcar lá a saída. Pra lá. Só vamos. Zerado. É faquinha na mão e perna pra que te quero, mano. Essa barrinha aqui, ó. É use. Bora. Deu sede. Cadê? Não tem nada pra tomar. Fudeu-se. Bora, bora, vai. Vai nascer de mesmo. Vai nascer de mesmo, doidão, ok? Rapaz, quase que eu fui pro saco. Acho que é aqui na frente já, será? Isso aqui, mano. Vou usar isso aqui. Nem sei se isso dá fome. Se dá sede. Ah, quase que eu quero ir embora logo. Vai, bebe, come. Sei lá. Só bora. Bora passar pelo milharal e vamo que vamo. Acho que tô chegando, hein. 7-3 Rigmando-se Vamos ver aqui. Vamos embora. Vamos embora. Ha, tá. Runando. Raven wheels UP, Brava消 Me. On graça trocouro. Vou ficar comi essa moitinha aqui esperando o helicóptero. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui que eu posso usar aqui, mano. Vamos ver como é que eu tô aqui. Não, de corpo eu tô beleza. Eu tô aí com sede. O que esse problema aqui dizem na cabeça? O que é hidratação, mano? Comi esse tofu aqui. Raven aqui. Eu estou indo fora. EGA, um minuto. Um minuto para a chegada. Com essa tala aqui. Ah, não. A tala não é esse aqui. Porque eu tenho que atacar. Acabou as munições tudo. Olha aí. Putz, grila. Que burro. Mas tá bom. Pelo menos eu saí, né? EGA, 30 segundos. Pelo menos eu consegui sair. Isso é que importa. O que que essa chave faz aqui? Eu não sei, mano. Não vi. Que inam, lambra, não é intenciono. Tá chegando aí. Opa, tô aqui. Patrão. Valeu. Bora. Tanto tem que ter uma cuidado aqui agora. Para o cara não me matar aqui na hora que eu pousar, né? Vamos embora, bora. Valeu, moçada. Consegui completar a primeira missão, galera. Galera, deu muito trabalho. Vocês não sabem o quanto, cara, que deu trabalho para sair, mano. Para conseguir fazer essa missão, cara. Mas infelizmente... Felizmente, né? Infelizmente não. Felizmente eu consegui, moçada. Galera, eu tô curtindo muito esse jogo. Comenta aí se você já viu esse jogo. Se você já sabia desse jogo, né? Ou se você tem vontade de jogar. Ou se você tá jogando. Se você tá jogando, comenta se o Niki e a gente tá se juntando aí. O meu tá aqui. É Mapontes, tá? É só você ver aqui alguns amigosinhos. E procurar aqui o Mapontes, tá? E com certeza vai aparecer o meu aqui. Porque eu sou o único, mano. Eu acho que com esse nome, tá? Então só procurar. E pode me adicionar aí que a gente joga uma partidazinha, beleza? Então é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo assim ainda. Não tenho de fazer uma gameplay muito boa. Mas a gente vai tá melhorando aí com o passar do tempo. É isso aí, moçada. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.